Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Quem caiu aqui? Foi você, Riro? Foi Que susto, Piruzinho, não faz isso, meu querido Ó, dropa mais já Sério? Não, tô brincando Ah, caralho, até descendo o bagulho aqui Assisti seus vídeos esses dias, muito bom aquela finalização Gostou, irmão? Ha, mano, vai falar tudo, seu like no vídeo O pior é que ficou na minha cabeça essa porra, velho Sempre que eu escuto essa música eu falo Meu Deus, mano, não é possível A Francis e eu tava cantando essa porra E a Fran falou, o que você tá cantando, hein? Será um negócio dos vídeos, hein? Ele tá com uma vergonha de falar que é amigo dele fazendo isso, tá ligado? Pô, mas é da hora, mano Pô, mas é da hora, mano Pô, mas é da hora, velho Você pegou, mano? Pegou ou não pegou? Esse era o objetivo Pô, eu tô pensando em botar umas paródia no canal Uns bagulho assim, mano Mas só que em vez de pegar igual os caras faz de a batida pronta e tal Eu mesmo vou fazer Tipo, tocando e tals Aí é compositor e cantor, né? Ah, moleque Compositor, cantor e tocador Diretor E diretor E gravador Só não sou editor Porque eu sou preguiçoso mesmo, mano Mas editor Ah, você não edita, né? Não, não edita não, pô Quem edita pra mim é um viadinho, hein? É um corno Bom, meu querido Sua mãe não acha isso Pior que ele edita bem pra c... Muito viado, né, cara? É, então É uma moto de três aqui, mano Já tô aqui, meu, então BBBBBBBBBBBBIGBBBBBBBBBBBBBBBBB Pô, queria que tivesse buzina na moto Vem aqui. Vem aqui. Olha quem chegou Nem, 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 nem f*** Nem f*** Os dois juntos assim Vai cair até o apocalipse Não, nem f***, tem gente aqui na minha frente, mano Ah, eu não vi esse É porque a hora que o Riri chegou ele falou a mesma coisa Nem f*** Vou precisar de ajuda aqui, galera Deitei uma Oitgur, f*** Matou geral já? Não, deitei mais um Desceu o dedão em todo mundo Deveu a parede Não, deitei mais um Deitei mais um, tem mais um só Tô vendo, tô vendo O que você tá lá fazendo lá em cima? Só tem mais um, mano Você deixou eles andando? Tá nessa casa aqui da minha frente, cara Eu tô sem mira ainda, mano, de Scar Qual casa? Nessa aqui, mais do meio, na sua frente Solado? O que você achou da nova musiquinha? O novo aqui Oi? O que você achou da nova música? Novo hit do vídeo? Eu não escutei, Riri Eu não escutei ainda É minha música, véi Assiste lá no final do vídeo Pra você ver a nova musiquinha Smoke Mira Laser Eu não quero mais nada, véi Você tá pedindo ajuda, você tá junto com ele, véi? Pô, vou ter que lá buscar esse celular, véi Vou saber que ele quer Se você não entende os caras da sua bagaça aí, mano É esse rio? Caminho, Caminho Caminho Macaco que, cara? F*** 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 E aí, mano Toda vez Óh... Toda vez que eu abro a live do vinho olha aquela p*** Aquele manequim lá atrás Não Fala Assim da Madalena, p*** Ela tem sentimento, mano Mas ela é alguém, mano Passando, passando no carro é alguém Ah, atendi É óh... Ela é alguém que... Ela é alguém que tá dentro do meu coração Tô arem lá, os cara lá Tô adolescentando com uma figurinha Cê lá que diabo que tão fazendo Fazendo macumba no carro Vai atirar ou não? Tira, p*** Aonde que tá... Ahh, achei F**** F**** lá, né, cara? Mas é se... Aqui na frente, velho, onde eu tava falando pra você. Nossa, eu dei um, você deu o outro, você só deitou o cara. Ô, Vinho, você percebeu? Você mirou no pontinho vermelho no cara e acertou, certo? Aham. Eu tipo, eu miro num pontinho, não vai não, velho. Tem que ter mais... Tem que aumentar o zero, hein, mano? Não, mas depende do... Depende da distância e... Se você tiver no mapa de teste e tal. Boa. Estoura o carro lá, galera. Pô, perdeu. Ah, não, não matou ainda, não. Estoura o carro lá, velho. Eu não tô enxergando mais. Esperta, você mexe, velho. Não fique no pará, velho. Nossa, o Danilo dando dica aí. O que é isso, hein? Não, ele tem que andar também, né? Só ficar se mexendo, digo assim, tá? O que é isso, hein? O Danilo foi pro player. Não, que a questão tem que ter... Entrou na casinha. Não é só nada de medo de tomar tiro, é que os caras podem vir cercando, né, pelo barulho que a gente fez, velho. Eu vou lutear essa... Não, Hiro! Deixa ele lá, mano. Não, 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 não. Ô, Zanotinho. Tô brincando, eu preciso de 5,5 e meia só, velho. Lá tá safe, mano. Dá pra ficar lá de boas. Deu um balaço na cara do maluco, aí o Danilo deu outro, só derrubou ele, mano. Que eu tô com filha da... O meu foi Red Shot fazer o quê? Não, o meu também foi, pô. Por isso que você derrubou ele. Onde que foi? Aí, Hiro, pra direita, pra direita. Mais pra trás, eu acho. Mais pra cima ainda. Não, pra direita, pra direita. Direita, Hiro, direita. Mais pra direita. A outra direita. Isso, agora desce um pouco. Por aí, nesse sentido aí. Eu acho que tá pra cima. Aí, achou. E os caras estavam juntinhos. 5,5, meia, notte, notte. Acertei uma no cara. Aqui, ó. Toma 5,5, meia aqui, ó. Meu, ó. Não, espera aqui. Jogou? Aqui, ó. Ô, Vim. Oi. Quando falou assim, aperta... O cara tava no meio do campo. Tem esse pressor de AR aqui. Ai, uhul. Toma no peru. O que? Ah. Mano, tem muita... Eu ia falar pra você aumentar o zeroing. Ah, não pode aumentar esses bagulho, não, mano. Eu gosto de deixar... Você aumenta. Só aumentar o pg up e pg down, mano. Mas eu não sei, mano. Eu não sei como é que faz isso. É... Você aumenta tudo, tá ligado? É na configuração. Não, mas eu tô falando assim que... É, então. Eu tô falando um cálculo. Mas, na hora, assim, que eu vejo que o cara tá muito longe, eu aumento no máximo e, tipo... Vim, deixa eu dar um presente pra você, que é de natal. Pra mim? É. Mas um presente, ó. Tem gente que, tipo, já manja, tá ligado? Ó, tá tomando de lado atrás. De trás, de trás, de trás, de trás. O que você tem aí, Herro? Ah... Lá em cima onde a gente tava. Lá em cima onde a gente tava, lá. Olha, sorte que a gente saiu de lá, hein, mano. Tem na direita, na direita. Tem. Dei uma. Dei uma. Dei uma. Agora, velho. Agora morreu meu capa. Dei duas. Morreu. Ó, a camisa, gente. É NE, 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 NE. Tinha uns... Ai, mano. Perdi os caras aqui de trás, velho. Ah, já achei. Dei uma. Deitei. Deitei um da árvore. Tem E aqui. Tem E. Aliás, mais um lá na frente. Lá na frente, ó. Deitei... Não, deitei não. Só acertei meu. Acertei um nele. Batei dois aqui em E. Eu não peguei aqui o lado do cara que eu teitei. Travou. Travou. Acertei da árvore lá atrás. Matei. Nossa, boa. Na hora que eu mirei nele. Tem mais um aqui nas casas, eu acho. Direção casas. Só três, só. Ah, não tenho certeza. Ah, você tem um na pedra. Na pedra W, mano. Pedra W e um correndo pra baixo. Não sei onde tá, velho. Perdi os caras. Pedra W, mano. Pedra W. W? É, pedra W e tem outro mais pra baixo. Ah, não, mano. Aí você tá mais aberto. Corre safe. Não, safe não. Ah, não, é o Viro, é o Viro, é o Viro, é o Viro. Tem um na pedra e um mais pra baixo, mano. Nossa, eu dei um na pedra. Caraca, W lá no meião, lá, velho. Não, aqui, Danilo. Onde você tá, irmão? W aqui na pedra. Não, tem jeito pra cá, velho. Ah, tá correndo ali, ó. Danilo, então. Tá descendo, correndo ali, ó. Ah, tá meado também, velho. Eu vou descer aqui pra tentar pegar esses caras, mano. Tem dois aqui embaixo. É esses dois. É, aqui, ó. Eu acho que é aqui, mano. Tem um só, tem um só. Dei uma. GG. Ué? Ah, não. Esses caras morreram. Esses caras tão mortos. Eu vim atirando em corpo morto. É, tá onde? Não, tá morto ali, mano. Lá no meio, lá, não é? Não, ali morreu. É no morro, é no morro. Morro na nossa frente. Aqui, ó. No S, 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 S. Na pedra. Dei uma. Errei. Dei mais uma, nem... Uuuu. Nossa. Pô, eu dei dois balaços no cara. Como que ele não morreu, mano? Nem... Não, essa vai pro canal. Não, essa vai pra frente. Não, essa vai pro canal. Essa foi linda, pô. Dei dois tirambazos. Nossa, eu dei um tiro de... De... Nossa senhora, irmão. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Seja o seu doidão no like. É nóis. Uh!